A Ester Rural Mais um Ano está presente na 10ª Exposém e esse ano, em parceria com a Bayer, está realizando o primeiro bate-papo com a Bayer. Trazendo soluções e também tirando todas as dúvidas dos produtores de Centralina em toda a região. Vamos então ao primeiro bate-papo com a Bayer realizado aqui no estande da 10ª Exposém de Centralina. O Wander é representante comercial aqui em Centralina e vai nos falar sobre a importância desse primeiro bate-papo com a Bayer, Wander. É muito importante para tirar as dúvidas dos produtores, né? Sim, sim. É importante porque são variedades novas que não estavam em nosso conhecimento e como a cultura está voltando à nossa região, que é uma fonte de renda rica na nossa região, e a gente achou muito importante fazer um bate-papo com o pessoal. Em vez de fazer uma palestra, um bate-papo, porque o cara pode fazer a sua pergunta ali na hora, ficar descontraído, não com aquela coisa técnica de ficar aqui ouvindo e tudo. Então eu achei que foi muito válido para o pessoal que aqui precisa voltar ao algodão, porque é o que era, como se diz, a nossa cidade quando era algodão era totalmente diferente. O movimento era maior, a renda era maior. Então por isso que se Deus ajudar, vai voltar. É isso mesmo. E essas novas variedades que a Bayer tem plantando no mercado, com certeza vão ser importantíssimas para as produções em Centralina. Hoje é a melhor variedade de sementes de algodão, são essas que foram apresentadas aqui das sementes Bayer. Aquela lagartinha que estava lá de primeiro instar, ela pode vir a passar para o segundo instar, que daí é o momento de fazer a interferência com o inseticida. Mas caso contrário, esse ano mesmo, o que a gente mais encontrou, foi a questão de, encontrava ovo, ia procurar lagarto e não tinha nada. Ela raspou e morreu. Então acredito, assim, que para esse ano o volume é limitado, mas é interessante que vocês experimentem. É uma variedade, assim como as demais já conhecidas com alto potencial produtivo e com esse benefício aí do controle de lagartas. E o mais importante também que vocês gravem é que ela é só para lagartas, tá? Não pode ser aplicado o Liberty, porque tem muita gente que tem dúvida, que acha que as duas coisas, em função de alguns materiais concorrentes, que é o glifosato e o BT, no caso dela, ela é só para lagartas mesmo, né? E com relação ao 951, o Fábio já posicionou muito bem a questão de aplicar o Liberty aí do início até o fim. Foi questionado o apaga-fogo, o finale, o glufosinato, ele não tem problema quanto a isso. Agora é importante que vocês respeitem o estágio da erva, porque para ervas como o apaga-fogo, o caruru, a trapoeraba é tranquilo. Trapoeraba, o picão preto, até o leiteiro resistente aos inibidores da LS, no finale dá show, pode ficar tranquilo. Agora o apaga-fogo, que foi citado, e o caruru, se ele fugir do estágio, vocês têm que aumentar a dose, senão ele dá essa fecada e rebrota. Mas aí, no caso do leiteiro, qual estágio que o leite dá para você pegar? O leiteiro, assim, eu já vi áreas feias, né, vamos dizer assim, que foi entrado como bombeiro com 3 litros e meio. Tranquilo, pegou. Mas aí o teu custo vai ficar muito alto. Então, ali, de 2 a 4 fôneas, você pode jogar aqui e você controla ele tranquilo. Ele maior, não? Ele maior controla também, mas aí você vai ter que elevar a dose do Liebert. Você, vamos dizer assim, eu vi uma situação de bombeiro em que estava um tapete de leiteiro, aí foi aplicado 3 litros e meio, meio litro de áureo junto, controlou, derreteu, sabe? Mas aí não é interessante, né? Melhor você pegar porque esse leiteiro já competiu com algum, não, né? Então, no caso, para a nossa região, qual material que você detinha para a nossa região, que é uma altitude de 500 metros? Então, eu, vocês hoje, vocês podem, na verdade, trabalhar com esses 3 materiais conhecidos, né? O que eu estava conversando com os demais produtores ali, está muito atrelado à época de plantio e a situação de fertilidade e compactação de cada área, né? O 910, eu soube que tiveram excelentes produtividades com ótimo rendimento de fibra. Hoje é o material mais produtivo do mercado, sabe? Sem sombra de dúvidas. Eu atendo o pessoal da Olambra lá em São Paulo. É um pouquinho diferente porque 80% da área é irrigada, da área de algodão, né? Eles investem muito em perfil, fertilidade alta, adubação pesada. Então, eles tiveram, esse ano, eles devem fechar a média lá de 12 mil hectares em torno de 330 arrobas por hectare. Mas teve áreas de 417 arrobas, 409, teve diversas áreas. Isso eu falo, 97% lá é 910. Então, a altitude lá é 650 metros. Então, o material adaptou, é um material exigente, então deu condição, beleza. É um material que entrega mesmo. Adubação pesada. Adubação pesada. 500 quilos lá é 8,28,12. Adubação formulada. E aí, mais 3, 4 coberturas. E complemento aí com o sulfato de potássio, nitrato. A partir da primeira flor aí, já começa. E as terras pesadas são muito argilosas? São argilosas, são solos pesados, iguais aqui. São solos pesados. O grande diferencial deles lá e alguns outros produtores, que até acontecem na Bahia, a gente tem visto, acompanhado, esses produtores aí que estão tirando essas produtividades acima das 350 arrobas, eles estão fazendo um perfil. entrando lá, faz análise de solo, vê a necessidade, mas basicamente o que que é? 5 toneladas de calcário, subsola, passa uma gradão pesada de 36, mais 4 toneladas, 2 toneladas de gesso e nivelador. A vantagem de maçãs por metro, ele estimava uma produtividade X e na hora de colher, às vezes interferente por clima, tudo, ele teve uma produtividade a menor. Ou seja, aquela maçã que ele contou ali na hora de que o algodão estava vegetando, quando veio a ser um capulho, aquele capulho pesou menos do que eu estava esperando. E a gente sabe, alguns fatores interferiram, às vezes o tempo nublado, às vezes um adubo que ele não colocou, que deveria ser colocado, interferiu naquela produtividade. Então, é normal, eu estou comentando, conversando com alguns aqui da região, aí eu não colhi o que eu esperava. Não é característica só de centralina nem de Itumbiara. O Everton pode falar melhor, mas no Mato Grosso está sim, aqui na região de Montevidil, o pessoal, o próprio presidente aqui, o Marcelo Soarte, eu tenho contato grande com o agrônomo de Laukeldi, então estão colhidos entre 30 até 50 roubas a menos do que o planejado. A gente tem que levar, lógico, cada região tem o fator que foi mais preponderante para a gente não ter essa produtividade alcançada. Mas, resumindo, nós não tivemos o peso esperado dos capulhos. Então, a gente está aqui para mostrar os materiais que a maioria de vocês conhece, e trazendo as tecnologias novas que o Everton já comentou com a gente aqui. E qualquer dúvida, volto a dizer, o Everton, ele quer também dar uma palavra aqui para fazer um resumo dos trabalhos que ele tem feito aí no Brasil, Goiás, no Mato Grosso, em São Paulo, que ele tem acompanhado, para ele falar para nós aqui alguma coisa de produtividade e os resultados que ele tem desses materiais no campo. Porque a gente estava sentado ali e alguns estavam perguntando, e às vezes aqui no bate-papo eu não pergunto. Então, acho que é interessante o Everton fazer um resumo aqui do trabalho que ele tem feito, as produtividades que ele tem alcançado, e entrando em alguma coisa de, ele tem acompanhado melhor do que eu, as adobações, porque ele anda mais, eu fico restrito ao estado de Goiás. Em termos de adubação, ele pode falar alguma coisa para nós, e principalmente nas características dos nossos materiais, tá? Então, fiquem à vontade, qualquer pergunta, estamos aqui, mas eu e o Everton para falar com vocês. O Everton para falar com vocês. O Everton para falar com vocês. da algodoeira Tônia Vicente. O senhor é muito importante esse primeiro bate-papo informal com a Bayer, né? Tranquilamente. O Gomi Bayer, como se fala, é uma empresa multinacional e que sempre está junto com o produtor, né? Então, principalmente na área de algodão, né? A gente está fazendo uma parceria com a algodoeira Tônia Vicente, está fazendo uma parceria com a Bayer aí. E elas têm uma bagagem de semente e de produtos e isso ajuda muito o produtor, principalmente da nossa região aqui. Ela tem troca de produto com algodão, troca de produto com sóisa, com milho e tem uma variedade de semente que é impecável.